Tem que ter o dom, mano, tem que ter o dom, tá? Se não tiver o dom, nem tente, tá? Se não tiver o dom, nem tente, hein? É carro alugado, mano. Carro alugado pode bagunçar mesmo, pai. Bora bagunçar, meu filho. É carro alugado, mano. E aí, galera? Beleza? Mais um vídeozão, galera. No vídeo de hoje é o seguinte, cara. Logo de cara, aqui você está vendo que eu estou com essa Land Rover Evoque muito top. Isso mesmo, que você viu no título do vídeo, tá? Aluguei uma Land Rover Evoque por dois dias, tá? Aluguei uma Land Rover Evoque, mano, por dois dias. Cara, esse carro aqui é pelo demais, mano. Aluguei esse carro aqui, ó. Mano, vou falar para vocês, hein? Chuta aí o valor que eu aluguei esse carro, hein? Quero ver quem vai acertar o valor do carro que eu aluguei por dois dias, tá? Comenta aí, família. Algum vídeo que eu estou fazendo com o meu novo carro alugado, tá? Quero ver o comentário de vocês. Qual é a sua opinião de vídeo que eu tenho que fazer com o carro alugado, tá? Vou fazer um vídeo na favela com o meu carro alugado. Vou estar fazendo também outros vídeos, tá? Mano, a Land Rover Evoque é top demais, tá? Aluguei esse carro por quê, mano? Porque eu estou pensando em comprar um carro desse, tá? Ou então aposta, tá? Por isso que eu aluguei ele. Aluguei esse carro aqui, mano, por dois dias. Ficou 1.100, mano. 1.100 eu aluguei por dois dias, tá ligado? Bem salvado mesmo o valor do carro. Mas eu peguei e aluguei para estar fazendo conteúdo para vocês, né? Mano, o carro é forte, velho. O carro é forte. Sabe o que é forte, forte mesmo, velho? Dá um liga aí, ó. Olha só a interna do foguete, família. Olha isso aí, ó. Mano, é um carro bem alto, velho. Um SUVzão top, ó. Esse aqui está pelo demais, hein? Vamos dar um rolezinho aqui com ele, velho. Conhecer mais o carro, ó. Land Rover Evoque aí, ó. Na nossa mão. Alugadona, né, moleque? Cara, o carro é forte demais, velho. Pense no carro que anda, família. Pense no carro que anda, velho. Olha para isso aí, ó. Vamos gastar um pouquinho de pneu aqui. Dar um pouquinho de prejuízo para a concessionária, né, velho? Olha para isso aí, ó. É um vermelho bem top, cara. Aquele que está no sol, fica um vermelho escuro, né? Aquele que fica no sol, não. Todo bugado. Aquele que fica na sombra, mano. Fica um vermelho escuro, tá? Quando fica na parte do sol, fica um vermelho mais claro, velho. Vamos entrar aqui. Essa rua aqui é a rua da bagunça, pé direto, ó. Vamos dar uma bagunçadinha com ele aqui, ó. Aí é Volkzona, velho. 120, viu? 120, 130. Puxando a 140, hein, no Drift, ó. Carro é ousado. Mudei aqui, mano. Coloquei no modo esporte. Ave Maria. No modo esporte o carro fica ousado, hein. No modo esporte fica ousado, ó. As lombadas, não estou nem vendo que existe lombada, né? Se você está ligado, eu vou sopar o pouquinho mesmo. A lombada não deixa o mão. 138. Que derrapagem foi essa, velho? O carro derrapa demais no modo esporte, velho. Olha pra isso aí, ó. Se ligou, velho? Como o carro é forte no modo esporte? Aí, Volkzona é ousada. Falar pra vocês, hein. O carro é top, o carro é top. Esse foi aprovado da minha mão, tá? Foi aprovado da minha mão, velho. Calma aí. Deixa eu mandar um Drift aqui top, ó. Mano, o carro brinca bonito, hein. É um brinquedo bom, viu. Um brinquedo de gente grande, ó. Calma aí. Vamos pegar reto aqui até o final. Vamos ver se consegue pegar 150, velho. Quase que esse carro aqui dá pau no Camaro, moleque. Agora de final, não sei não, velho. Então, um teste de inteligência com esse carro, velho. Vamos ver se ele é bom mesmo. Será que eu saio desse aqui com ele, velho? Se eu quebrar um para-choque dele aqui, meu filho, não sei o que fazer não, hein. Mano, eu só faço merda, velho. Eu só faço merda, velho. É pra isso aí, ó. Mano, deixa o like, tá? Deixa o like aí. Pra fortalecer nosso trampo aqui no YouTube. Se for novo, se inscreva, hein. Ixi, família. O carro bebe demais, hein. Tem que abastecer o carro daqui a pouco, ó. Família, que merda eu fazer aqui, hein. Se quebrar o para-choque do carro, hein. Nossa. Ixi, ixi. É bruto, hein. É bruto. Passou no teste, passou no teste, hein. O carro é bruto. Gostei do carro, gostei do carro, hein. Comenta aí, mano. Qual carro eu compro? A Porsche ou a Land Rover? Tô em dúvida entre esses dois, tá? Entre a Porsche e a Land Rover. Comenta aí. Família, carro aqui é top, hein. Toma, toma a corda de giro, ó. Vamos botar na retona aqui, ó. É lombada aqui, ó. Só falar tchau, obrigado. É alugado mesmo para a mulher, ó. Vamos pegar nessa reta aqui, ó. Vamos botar pressão nessa reta aqui, mano. A interna desse carro, cara, é impressionável, velho. É pra isso aí, ó. A interna aqui é bem louca, velho. Bem louca mesmo. Se ligou? Você é doido. 146, velho. 146, mano. O carro tá andando. O carro tá andando demais, hein. O carro é forte, viu? Sabe o que é forte, forte mesmo, ó. Dá um liga aí, ó. Suspensão, zona macia mesmo, ó. Pra andar mesmo, cara. Velocidade, quem anda é ele, viu? Não sabia que esse carro andava tanto assim, não, mano. O carro é forte, viu? De saída, cara. Não tem muita saída, tá ligado? Tem uma saída boa, né? Mas quando ele se compara com outros carros aí, velho. Com a Porsche, tá ligado? Vamos ver aqui. Acho que de saída ele e o Camaro saem junto, velho. Agora de final, velho? Não sei não, hein. Dá um liga aqui. Vou dar uma arrancada com ele aqui, ó. Vamos cortar giro e vou sair, ó. Calma aí. Arranca. De saída, eu acho que ele é um carro um pouco lento, tá, velho? Agora quando ele pega 120, mano, já foi, ó. Desenvolve legal, ó. Você é doido, mano. Sou bagunceiro demais, hein? Sou bagunceiro demais. Vamos fazer outro drift aqui, ó. Gostei, gostei, gostei. Pega. Pega. É o Brian, hein? É o Brian atacando novamente, ó. Vamos queimar a pneu desse carro aqui, ó. É alugado, família. É alugado, é alugado, é alugado, é alugado. É alugado, tá ligado? Não dá em nada, não, mano. Você é doido. Não recomendo o meu modo de pilotagem pra ninguém, tá? Meu modo de pilotagem aqui, mano. É o modo cupim de ferro, tá? Bom, vou tá fazendo o seguinte. Vou tá voltando ali pra casa. Chegar lá em casa, vou abrir tudo do carro pra vocês verem, ó. Eita, eita. Tá ficando me deixando na mão já, hein? Passar ali no posto, mano. Colocar sem conta ali, ó. Abastecer o bruto, né? Ah, mano. Dá só um driftzinho nessa rua aqui, velho. Não resiste não, velho. Essa rua aqui eu não resisto mesmo, velho. Tá? Tem um negócio aqui que me amarra. Faz um drift, faz um drift. Aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, velho. De leve, de leve, de leve. Só um driftzinho de leve pode, né? Se eu entrar no posto com estilo, ó. Vamos parar a nave aqui, ó. Vamos tá abastecendo aqui mesmo. Isso, vamos abastecir a nave. Tão longe da bomba, ó. Isso, para aqui, ó. Colocar 80 conto, mano. Colocar 80 reais. Nem possível, dá pra andar um monte, ó. Não, eu vou botar 800. 800 o quê? Vai tá maluco, 80 conto. 16 litros. Nem possível não dar... Pelo menos subir uns 4 pontos ou 3, velho. 16 litros é muita coisa, hein? Tá abastecendo um carro, ó. Mano, o carro por em si, mano. Por fora mesmo, é um carro bem top, tá? Se eu não me engano, o ano dele aqui é 2020, tá? 2020, cara. Cara, deu um trampo mesmo com esse carro pra alugar, viu? Deu um trabalhão, velho. Olha aí, ó. É um carro bem top, bem robustão, ó. Top mesmo, hein? Abasteceu. Vamos sair aqui, ó. Vou colocar lá em casa, quando tiver em casa. Eu volto a gravar pra vocês, tá? Vou mostrar tudo por dentro do carro. Vou mostrar o motor, vou mostrar os bancos, tá? Vou mostrar o porta-mala também. Vou mostrar tudo que tem no carro pra vocês, velho. Calma aí, deixa eu fazer uma loucura aqui, ó. Eu tô aqui no quintal de casa, ó. Ó que loucura, ó que loucura, ó. Nunca faça isso, mano. Nunca faça isso, hein. Olha aí, ó. Se ligou? O vizinho aqui fala que eu roubo, mano. Que eu cada dia chego com um carro diferente em casa, ó. Bagunça é comigo mesmo, hein. Vamos bagunçar a cerâmica aqui de casa, ó. Bagunçar o piso, ó. Chama, chama, chama. A loucura que você está ligado, mano. Eu sou cupim de ferro mesmo, ó. Eu gosto de moer, eu gosto de movimento, ó. Chama, família. Chama, chama, chama. Chama, você já fez isso já, mano? Zerinho, dano real? Bora bagunçar, meu filho. É carro alugado, mano. Carro alugado aqui, eu falo pra vocês, hein. Cê é doido, mano. O cupim de ferro ataca novamente, hein. Olha aí, ó. Mano, o que é isso, velho? É pra isso aí, velho. Eu sou doido mesmo, hein. Sou muito louco mesmo, mano. Deixa o like, tá. Se for novo no canal, mano, se inscreva aí, tá. Só aqui pra você ver essas loucuras, hein. Só aqui pra você ver essas loucuras, família. Travado um zerinho aí, ó. Mano, o carro é ousado demais, cara. Olha pra isso, velho. Chega, chega. Deu, deu, deu. Nossa, família. Olha pra isso, velho. Acabou com os pneus do carro, velho. Nossa, mano. Olha pra isso, velho. Vou mostrar aqui pra vocês o carro por dentro. Mano, essa seguradora, eu ver esse vídeo aqui, eu já queria me encerrar pra apagar os quatro pneus pro carro. Olha aqui, ó. Mano, o porta-mala desse carro aqui é um porta-mala bem grande. O cabelo dentro do porta-mala. Dá uma liga aí, ó. Se eu me abaixar aqui, cabelo dentro do porta-mala. Por dentro do carro, ó. Tá top. O carro tá zerado, mano. O carro tá com 20.000 km rodado só, ó. Olha aí, ó. E o teto dele, mano. Abre, tá? O teto dele aqui. Abre essa cortininha aqui, tá vendo? Deixa eu abrir pra vocês verem aqui, ó. Olha aí, ó. Você ligou? Tá abrindo, né? Abrindo o teto só lá, ó. Abrindo a cortininha, ó. Cara, é top demais, hein. Fecha de novo, ó. Mano, então esse foi o videozão do meu novo carro, tá? Comenta aí o que eu faço com o meu novo carro, tá, mano? Já serviu aí com o primeiro dia que eu peguei o carro, já comecei a bagunçar, fazendo drift na rua. Fechei um zerinho aqui em casa. Olha pra isso aí que não ficou, mano. Mano, ser doido. Eu sou louco mesmo, hein. Tamo junto, família. Falou, valeu. Fui. Até os próximos vídeos. Tá aparecendo o vídeo na tela. Clica no vídeo aí, mano. Continua assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube, tá? Até os próximos episódios. Falou, valeu. Fui.